Fala aí, crunes, voltei nesse vídeo, pessoal, trazendo pra vocês aqui mais um episódio de Minecraft Pocket Edition, pessoal E dessa vez aqui, eu vou mostrar a casa automática com o mecanismo de redstone mais secreto que existe, isso mesmo, pessoal Mas, antes de eu mostrar essa casa, você já sabe o que fazer, então aproveita agora e já clica aqui embaixo no gostei Dá aquela voadora no joinha aí, bora pro vídeo Bom, pessoal, é o seguinte, quando você baixar o mapa que está aqui na descrição do vídeo, né Você vai spawnar bem aqui Aí você fala, ué, mas cadê essa casa aqui? Não tô vendo nada Galera, o legal é que essa casa aqui, ela é bem maneirinha e bem escondidinha Bom, aqui, ó, como vocês podem perceber, esse mapa aqui tá até em português, olha só O maninho que criou, ele deve ser brasileiro, né E olha só, cara E galera, quando você vê aqui, tem uma placa, ó Essa fornalha não abrirá uma porta secreta e uma carinha de feliz Ou seja, quando você vier aqui e coloca qualquer coisa aqui na fornalha, por exemplo Aqui, com pistões, né, e ele abre assim, ó, é uma porta 2x2 E, olha só, vindo pra cá, a gente entra na casa Bom, clicando aqui, a gente fecha a casa e automaticamente acende todas as lâmpadas da casa, né, pessoal E, bom, ela não é muito decorada por dentro, mas aí o legal é isso Porque você pode vir e decorar da maneira que você quiser usando a sua criatividade, né Clicando aqui, olha A gente liga a televisão e automaticamente levanta o sofá aqui Agora você pode vir aqui, pá, ficar de boas aqui assistindo aquela televisãozinha, né, pessoal Mesma coisa aqui, ó, tem um notebook Pay, de repente você vem e liga aqui, né, e sobe o banco pra você poder usar o seu notebook Outra coisa bem very crazy dessa casa, pessoal É o seguinte, se liga Você vem aqui e clica em ligar ou desligar o elevador E tchacavral, olha só Como vocês percebem, vai começar aqui a descer e a subir o elevador Então, se a gente vier aqui, ó, uhul A gente vai começar a subir com o elevador, cara Olha que fera, pessoal, é muito, mas muito fera mesmo, olha só A gente vai subindo, então bora Bora que tá chegando, vai, vai, vai Opa, já tô conseguindo enxergar Aqui, ó, uhul Beleza, galera, tamo chegando Ipei, pronto Chegamos até o segundo andar da casa E aqui em cima tem um quarto Tem até, haha, tem até um berço Com a cabeça flutuante aqui Um bercinho, tem um baú Tem uma cama aqui E você pode decorar da maneira que você quiser Você pode apagar ou acender a lâmpada aqui também E você pode construir mais coisas Tipo, você pode chegar aqui em cima E abrir pra cá, ó, e construir mais cômodos Da maneira que você quiser, né, pessoal? Quando você não quiser mais ficar aqui em cima Basta você vir aqui E pegar o elevador da descida, né? Então é só esperar aqui, ó Porque o elevador, ele tem um sistema muito louco Eu vou mostrar pra vocês, ó, beleza Entrei aqui, agora é só ficar de boas E descer até lá no primeiro andar, né, galera? Beleza, pessoal, olha só Eita, caramba, cheguei E como você pode perceber O elevador tem um pistão aqui Que fica empurrando Todos os blocos que descem aqui Ele empurra pra cá Os blocos vêm, passam pra cá E ficam subindo Então fica meio que um negócio assim, ó Girando, assim, o elevador Vai e volta, vai e volta Várias vezes, cara Essa casa aqui, galera Ela não é muito complexa, tipo Ela não tem muitos móveis Mas, ela tem vários sistemas de redstone Muito feras, né? Deixa eu ligar aqui Beleza Ela tem vários sistemas de redstone Muito feras Então eu decidi trazer aqui Porque eu gostei muito, né, pessoal? Se você quiser baixar essa casa Tá aqui na descrição do vídeo Olha a porta abrindo A porta abre E já apaga tudo aqui dentro Automaticamente, né? Depois você vem aqui Chega aqui, pá Tira o franguinho Tira o franguinho ali do fogão E Tia Cavral vai fechar E você pode ficar tranquilo Porque ninguém vai conseguir descobrir Sua casa aqui, né? Então é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aqui Não se esqueça, obviamente De clicar no gostei E também se inscrever no meu canal Até o próximo vídeo E... Tchau!